Fala aí, rapaziada, beleza? Bem-vindo ao canal, Felipe aqui na área. Mais uma vez peço perdão pela minha voz, a gripe continua, a sinusite está pesada. E também peço perdão se vocês ouvirem um barulho de obra que está aqui perto da minha casa. Eles não param nem no final de semana, mas esse canal também não para. E conforme prometido, eu vou trazer para vocês a avalanche dos números que mostram onde estamos na questão das falsas. E é impressionante, os números são reveladores. Eu vou passar aqui para vocês, depois eu vou fazer aquele sumário executivo discutindo com vocês o porquê que isso não é feito exatamente com uma modelagem estatística, um trabalho científico, o porquê que isso não é divulgado na mídia. A gente vai bater esse papo já já. Primeiro, vamos para as notícias aqui. Então tá lá, eu estava lendo esse artigo aqui, o que o êxito do Johnny Depp na Justiça ensina aos homens. E aí no artigo aqui, estava falando de várias pessoas que relatavam os números das falsas. E eu fui catando um a um aqui para fazer um bem bolado para a gente. Então eu fui aqui para esse segundo artigo de um dos nomes mencionados e está lá. Nas varas de família da capital, falsas podem chegar a 80% dos registros. 80%. Não falo nada. E aí, vou resumir aqui para vocês. Na maioria dos casos, a mãe está recém-separada e fala o que fala para restringir a visita do pai. Conta a Glicia. Não foi um delegado, não foi um cara. Foi a Glicia. Sabe quem é a Glicia? Responsável por entrevistar as famílias e as crianças para tentar descobrir a verdade. Então a Glicia está lá todo dia entrevistando, usando de psicologia para saber peneirar o que é verdade, o que é mentira. A especialista explica que a invenção muitas vezes é discreta. O adulto vai convencendo as crianças, aos poucos, de que aquilo realmente aconteceu. Mas com as técnicas adequadas, a mentira é descoberta. O processo de entrevista dura cerca de dois meses e envolve de cinco a oito entrevistas. Mais uma vez, dona Glicia, psicóloga encarregada das atividades, fala que 80% das entrevistas vão para o buraco. É tudo caô. Vamos ver esse outro artigo aqui. Delegada faz alerta contra falsas. Raquel Peixoto alerta que as problemáticas devem ser faladas, mas mentir também é crime. Ah, foi o delegado? Foi aquele cara de direita? Não, foi a delegada que está lá na ponta da lança, na linha da frente, que sabe o que está realmente acontecendo. Está ali todo dia, vai dividindo as coisas, vai descobrindo quais são as verdades, quais são as mentiras. E por aí vai. Vamos para o último artigo aqui. Delegada de Anápolis alerta sobre o uso indevido da penha. Mais uma vez, não é um delegado, não é um cara. São as próprias delegadas das DPs que sabem o que realmente está acontecendo. A delegada é responsável pela DP, de atendimento às digníssimas. Usou as redes sociais e falou, deu um alerta, usou suas redes sociais na manhã dessa quarta-feira para alertar sobre o uso indevido da penha, para interesses próprios de algumas digníssimas. Vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui e a gente vai conversar agora. Rapaziada, está na cara. Olha só, nós não temos números científicos vindos de uma modelagem estatística, de um trabalho realmente científico para fazer o A mais B igual a C. Sabe por quê? Porque a hora que isso realmente for colocado num papel, for levantado, alguém vai ter que se mexer. Isso aí não vai ficar assim. Beleza. Outra coisa, não é divulgado isso na mídia. No próprio artigo aqui, estava um trechinho ali, não, não, depois ela desconversou, que não sei o quê. Porque fica feio na foto. Falar isso, você está desmotivando. Rapaziada, olha só, vamos ser sinceros. Essa problemática de doméstica existe? É óbvio que existe. Tem que ser punida? Tem. Eu acho um absurdo. Eu aqui nesse canal já falei e falo de novo. Não tem desculpa. Vocês não podem levantar um dedo. Eu não quero saber. Eu não vou visitar ninguém lá na cadeia para levar biscoitinho. Não tem essa. Não vai rolar. Beleza? Eu não estou aqui para ficar passando pano para idiota. Agora, a gente tem que também saber que essa avalanche de falsas é um absurdo que resvala naquelas que querem fazer a coisa direito. E pior ainda, naqueles que são a ponta mais fraca da corda. Que somos nós. Que estamos de bobeira tomando falsas na cabeça o dia inteiro. O mês inteiro, o ano todo. Não dá para ser assim. As pessoas que estão na ponta da lança, as pessoas que estão na delegacia e levem em consideração, porque eu já falei isso para vocês aqui, eu servi o exército do CPOR durante um ano, fui tenente no outro ano. E até hoje conheço pessoas do exército, pessoas que saíram do exército e foram ser policiais, delegados e tudo mais. E tenho amigos influentes nas delegacias do Rio de Janeiro. E esses caras me falam. Filipão, eu não posso nem dizer o nome que um dos caras é super famoso aqui no Rio, mas ele me fala, brother. A gente já sabe até pela rotina, pelo modo que começa a explicação, como é que chega, entendeu? A gente vai atender todo mundo, a gente tem que dar ouvidos para todos, porque a gente tem que peneirar. Mas é uma grande perda de tempo para a gente. A gente podia estar mais focado naqueles que são reais e poder pegar as pessoas erradas, que eu também concordo que tem que pegar, prender, punir e tudo mais. Mas a gente acaba perdendo muito tempo com as falsas. Então isso é mais uma demonstração que a balança da lei está desequilibrada. A gente tem que ver uma maneira que isso fique equilibrado. É importante a denúncia? É importante a punição? Sim, com certeza. Não vamos aqui... Não, vamos ser sinceros. Todo crime merece punição. Não tem, sabe, problema com isso. Agora, quando você deixa desgarrado, quando você deixa a coisa completamente pela voz de só um lado, é isso que acontece. É utilizado de má fé. Tem mentira pra caramba. Tem raivinha ali acumulada. Você só vai realmente conhecer a sua digníssima na hora da separação. Eu rezo a todos vocês que vocês tenham colocado filtros, regras, tenham entrado nesse relacionamento com desapego, com calma, sem pressa, pra poder tentar entender quem ela é, pra que, se em algum momento a coisa acabe, acabe bem, como já cansou de acontecer comigo. Todos os meus relacionamentos, quando acabaram, acabaram às vezes com tristeza de um lado, tristeza pro outro, mas nunca, né, com o dedo na cara, nunca com briga, com discussão, com nada disso. Por quê? Porque eu sempre fiz meus filtros minimamente bem possível pra saber que eu não tô me relacionando com uma pessoa barraqueira, com uma pessoa vingativa e tudo mais. Então eu nunca sofri isso. Mas é plausível pra todos. E do modo que tá sendo utilizado, mais uma vez, a gente tem que trazer algum tipo de amarra. Os advogados produtores aqui da nossa esfera, cansam de falar isso. A lei tem que ter uma balança, tem que ser igualitária. E não está igualitária nesse momento, porque elas falam o que elas querem, entendeu? Todo mundo acata o que elas falam, você já fica completamente queimado na saída, a presunção da inocência é jogada fora, então fica complicado. E com esses números, alguma coisa tem que ser feita. Isso tem que ser colocado no papel. Então, essa estatística, essa modelagem, essa mostragem tem que ser efetivada, tem que ser denunciada ao contrário, tem que levar isso pro Ministério Público. Mas infelizmente não há intenção da grande mídia, dos partidos políticos, das pessoas com poder. Porque mais uma vez, eu sou sempre o cara que fala, há uma agenda, há uma mensagem, há uma conspiração. pra terminação dos relacionamentos, da família, da união, é o que a gente vê hoje em dia. Tudo leva a isso, infelizmente. A gente fica aqui, do nosso lado, tentando acordar alguns caras, pra poder falar, ó, há possibilidades? Há. Mas você tem que ser mais esperto, mais malandro, do que você nunca foi na vida, pra você ter, né, a possibilidade de talvez ter algum relacionamento bacana com alguém que vale a pena. Porque hoje em dia, tem uma grande parte aí, das digníssimas, que não quer saber, que se utilizam de todas as artimanhas possíveis e imagináveis, pra tentar alguma vantagem em cima de vocês. Então, fiquem espertos. Tô aqui pra ajudar. Se quiserem botar aqui seus comentários, se quiserem me inscrever, lá no leagueofmenbr.gmail.com pra gente trocar uma ideia e ficar à vontade também. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Se gostou desse vídeo, assistam outros. Se gostaram dos outros, se inscrevam no canal. Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.